Antes de eu ir para o Aviões, fui convidado para ir para essa banda E eu não aceitei o convite, porque fiquei praticamente com medo Como é que eu ia cantar ao lado de um rapaz desse, que é conhecido no Brasil inteiro E estourou, esse estourou de verdade, é onde eu passava pelo Brasil Ele estourou primeiro, eu fui no caminho dele, passando em todos os estados Aonde eu chegava, eu tinha o CD desse Infeliz tocando Eu disse, um dia eu vou chegar lá, estamos aqui hoje, ele tem o nome dele, fez a carreira dele Que nunca vai ser apagada É aqui de um Marizal, meu amigo Raí do Sarrodaro, vem cá Raí Oh meu Deus do céu E aí pai Meu camarada, meu amigo Cara, obrigado Seja bem-vindo à minha cidade Parabéns Primeiro, eu acho que eu estou nos lugares aqui que milhares de cantores queriam estar também junto com você Bom demais Parabéns por essa iniciativa, ajudar a galera de Apudir Quem é Raí, senhora de Apudir aí, joga a mão pra cima, é menino Vamos de uma cana, cara Essa aqui é pra sol É pra você, bota eu aqui na filmagem, bota eu na filmagem É, vamos lá Não tenho vergonha de dizer É, eu sou maluco, deixo o mundo perceber Não, não sou daquele que lhes faça, que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente Agora E você está Eu não quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpe se eu estou te incomodando É que quando estou amando Esse é meu costume, eu só quero proteger Quenta meu apudir Quenta meu apudir Vai, 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 vai Acredite meu amor por você Acredite meu amor por Apudir Acredite meu amor pelo Marisal É o maior Raimundo Vamos dar pegada agora? Não tenho vergonha de dizer que sou maluco por você É, eu sou maluco, deixo o mundo perceber Não, não sou daquele que lhes faça, que esconde o que sente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpe se eu estou te incomodando Com esse meu senhor É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você E se você quiser me amar É só me chamar, eu chego no segundo Acredite meu amor por você É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você Não, não sou daquele que lhes faça, que esconde o que sente É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você É, eu sou maluco, deixo o meu amor por você Viciar, aonde você for Me leve com você Se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo E deixa eu cuidar de vigiar Aonde você for Me leve com você E se você quiser me amar Só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar de vigiar Aonde você for Me leve com você Se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar de vigiar Aonde você for Me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Acredito, meu amor, você É o maior Palmas pro Raim! Estoura, estoura, estoura A maior Essa aqui Só lá já cantei pra você Vai já cantar pra mim agora Você me matou Obrigado, Raíl Obrigado, querido Meu parceiro Raílson Carlos Raílson Carlos tá aí Falando na TV Eu tenho uma galera aqui Pra dar um salô também Fica à vontade O meu amigo João Paulo Geraguela Não, o primeiro é Info Digital Info Digital Meu pai, né? Me recebe muito bem Abudinho, obrigado João Paulo Geraguela Rasmínio Tijola Se me encarar Esse camarada O Wagner Moura O Carioca O Carioca tá aqui, mano Você acha que eu não vou trazer esse rapaz? Os meninos de Fortaleza Que eu tava morrendo de saudade Aí o Júnior da PF Daniel Mineira O Estante CD O Isaia CD, meu velho O Isaia O Isaia tá cozinhando Começou, né? Começou muito Chegou na hora boa, viu? Bora lá Boteu 30% desse negócio Vamos aguentar, vamos aguentar Vamos aguentar Vamos lá Vamos sair Aonde? Na beira Vamos beber o quê? Tomar o quê? Tomar Vamos ouvir Tô no ICD Só falta falar Você não sai do meu pensamento Você, vai Você não sai do meu pensamento 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 Despera e não Oh, vai ganhar a mão pra ceder a bondinha Meu coração Meu coração Infodigital Mas se cansou A bondinha agora vai cantar A bonda para, a bonda para, a bonda para Só falta mais aí, vai Todo mundo E vai Eu Serenão, serení Serenão, serení Agora que está aqui comigo A melhor parte É agora, é agora, é agora Diga o bem Beijada Beijada Soando sem saber se vai dizer Senhor Xã d'Avião Beijada Soando sem saber se vai dizer Bora Vamos sair de algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar Que a nova vida vai clarear Tomar o show de Alacá Que até que cê será Não sei fingir Se meu ar só falta Você não sai do meu pensamento Me esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Olha que se cansou E agora quer falar E a Budi, como é que diz? E a Budi, como é que diz? Bruno! Agora quem está aqui comigo, por favor É forração da TV Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei ver Se eu não tenho tempo pra ficar com você E por digital Os piratas, abelido e patos E beijam, beijam minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Ei, caruaru, avisa que eu tô voltando Carioga CD, isso aí é original É em todo canto Vamos sair Na algum lugar Que sabe até dançar Na onde? A beira do mar A lua linda vai clarear Tomar o chão Dialogar O que tem que ser Se é você Não sei fingir Se meu ar só falta falar Você não sai do meu pensamento Espera em tanto por esse momento E agora o céu é paciente e lento Mas se cansou Estante, CD Grava nós dois aqui, pai Vai, vai, vai Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei mês Já não tenho tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor Não vá embora Acabecei Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei Eu esperei, eu esperei, eu esperei Beijo, beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Beijo, beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Robson Carvalho É o viadinho Pode cabelo Pode cabelo Bota a cara do Sálvia Ei Maruj Só seu fã Que é isso Respira Deixa pra mim Galera do avião Palmas aqui Palmas pro avião Sabana maravilhosa Muito bom É um prazer ter você aqui hoje Eu pensei que tu ia parar o Dago lá cantar com a gente Aí o Robson falou que não deu Que o bichinho ficou chorando Quem tem menino é assim mesmo Ficou chorando ele e eu Que não foi Mas veio hoje aqui Na minha cidade Todo mundo sabe Que você levou o nome do forral pro Brasil inteiro Aqui foi sucesso Aqui é onde eu chegava Como eu falei Falei pro Vaguinho O Vaguinho tá comigo Acho que há 3, 4 anos só E eu disse pra ele Vaguinho Aonde eu chegava no Brasil Tinha um diabo De um sede daquele nego Tocando meu irmão E era muito bacana Né Sol Era impregnado Impregnado Aqui foi sucesso No Brasil inteiro Do Aipoca Chuí Esse aqui Foi sucesso de verdade Obrigado Parabéns Sucesso Eu Sucesso já tem sucesso Eu mais desejo pra você Pra toda a galera do aviões Apare que eu respeito Que eu tiro o chapéu Tiro pra todas as bandas de forró Escudo muito Dá só um lá maior Só pra puxar Só um peda seguido Eu ia pedir outro também Só um peda seguido Vai, cada suco Eu ia pedir outro também Vamos simbora Bebê Chagado Rasmino ali Vamos simbora Pra mar Bebê Cair, levantar Bebê Vai Os meninos de patos Os meninos de patos Os meninos de patos Os meninos de patos Vai, vai Bebê Bebê Cair Anda mesmo para chassar Bebê Cair Bebê Cair Deixa eu dar um abraço Para minha esposa Yasmin Menino de Menezes Que tá ali Estão inaugurando uma loja nova Agora lá no Marisal Ô rapaz Você vai lá Quer ficar forte Quer ficar parrudão Assim Igual o chante Você vai lá E as minhas acessórios Suplementos A galera de Caraúbas Meu amigo Que não vim pra ché Desbrigado gente Muito bacana Fé em Deus Peraí Segura lá Vai Fala dessa comigo Vem Vem O Isaia ceder Banda pra ele Vai Vai Isaia cê lembra tu hein Nem uma carta pra lembrar Ai Ei Vai legal Tem um anjo pra me ajudar Vagadinho agora vai Será que esse é ser Só me levei do Zé Eu não sei Eu preciso Só saber Pra que você não me iludisse assim É bebê né E me deixou sempre a sonhar Vale agora O que é que tem pra mais bebê Vale agora Eu preciso só saber Vai Quer dar pra ouvir Quer dar pra ouvir Vai Vai Vem Ô amor Rodolfo Lira Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Nessa triste solidão Amigo do dia Amigo Meu grande amor Diga pra mim Onde está Onde ela está Diga pra mim Qual a razão Ajuda a pé Nessa triste solidão Balsinha Balsinha vai tocar Vai tocar agora Aí é decente Esse é bom É decente Poxa Balsinha vai Vamos Tô tendo o dançarino Porque eu vou dançar Desce Pega a dança Passou direto Passou direto Diga pra mim Diga pra mim